Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Letícia, trabalho aqui na companhia de estágio, empresa especializada em cursamento e seleção de estagiários, trainee e jovem aprendiz. A partir de agora, vocês estão começando uma nova parceria. Junto com a Chara Students Living, vamos criar vários conteúdos para te ajudar na sua jornada profissional. E minha conversa de hoje é com quem está buscando uma mega oportunidade no mercado de trabalho. Já pensou em estagiar em uma das maiores empresas do Brasil? Como a Amazon, o Twitter, Vivara, Scania e Alcoa, na companhia de estágio isso é possível. Além de ter vagas para diversos cursos e localizações, a gente conta com mais de 4 mil oportunidades durante o ano. Ah, e tem mais! Todas as vagas são imuneradas e com benefícios incríveis. E aí, curtiu? Para conferir todas essas oportunidades, é só acessar esse link aqui. E até a próxima!